Fala galera, a partir de agora é ao vivo, aqui direto do Bistadio, você sorria. Eu sou o Gustavo Villani e tenho o prazer de contar com um amigo, ótimo comentarista, Caio Ribeiro, La Liga Santander logo mais, outra partida ao vivo, emoção garantida pra você. É Real Valladolid e Real Madrid. A parte tática vai ser importante hoje, quero ver quem vai ter a proposta mais ofensiva pra essa partida. Caiu, o Real Madrid venceu a Champions 2016, 2017, 2018 e foi uma final melhor que a outra amigo. Só jogado, em 16 decisão nos pênaltis contra o rival Atlético de Madrid. Em 17, 4x1 sobre a Juve. E em 2018, 3x1 em cima do Liverpool. Esses são os caras que começam o jogo pro Valladolid. Caio, parece que eles vêm num 4x5x1, e aí? Villani, na prática vai ter uns 3 lá na frente pra pressionar a saída de bola. Mas esse meio campo não pode bobear na recomposição, principalmente quando os laterais avançarem. Escalado, confirmado, esse é o Real Madrid. No gol temos Courtois. Nacho vai jogar com o Mendy, são os laterais. Modric começa com o cross pelo meio. E ainda tem Benzema no comando do ataque. Bola rolando pra você ligado na EA Sports. Imagens do estádio, você sorrilha. Vamos nessa. Dividiu, saiu. É arremesso. Posse de bola recuperada. Tony Gross se enrolou, a bola escapa, sai. Vai descendo, ganha campo. O assistente confirma. Arremesso. Sérgio Leão. Rápido goleiro, cara, cara, defende, Caio. Que defesa espetacular. Vai dar, vai dar. Bate, manda pra área. Eu vou ficar de olho no Benzema, Caio Ribeiro. Quero te ouvir. Destaque pra ele. A capacidade de arma... É pra passar a frente. Defesa. Aza na cabeçada. Ô, Caio. Defesa salvadora. Porque a impressão é que essa bola aí entra. Levanta pra área. Desarme na bola preciso. O Real Madrid mandou bem no último jogo. Venceu o confronto com o Vila Real. Jogaram em casa e tiveram uma vitória maiúscula. Meteram 4 a 0. Benzema. É só fazer. Opa, opa. Não valeu. A arbitragem dá impedimento. Foi no detalhe, Vilani. Mas tava um pouquinho à frente, sim. Bola perdida. Atenção. Bola enfiada. É só fazer. Trabalha bem, Courtois. Alivia a defesa como dá. Falta pros merengues baterem. La Liga Santander. Em breve, mais um jogo ao vivo na EA TV. Vai Adoli contra o Valencia. Tem tudo pra ser um bom jogo, Vilani. A torcida tem a mesma expectativa. Benzema. E quero ver. Atenção. Pode vir o contra-ataque. Desarma. Mata o ataque. Desarma. Falta, falta, perigosa. Dá até pra mandar pro gol. Pra fora. Inacreditável tira a tinta da trave, Caio. Pegou muito bem na bola. Bela cobrança. Doni Kross. Que chance pra fazer. Pega na trave e sai. Cachimbo caiu, perdeu a bola. Eles vão chegando no ataque. Valverde. Vai partir pra cima. Porta fechada. Carimba. Modric recebe. No vazio. Acha arrancada. Gol do Real Madrid. Aberto o placar do jogo. É duro enfrentar o Real atrás no placar. É um time muito forte. Eu confirmo o placar 1 a 0. Gross com a bola dominada no ataque. Vinícius Júnior dá pra bater. Faz a defesa. Tem sobra. Sem dúvida. Confirma o árbitro a anotação do assistente. Impedimento marcado. Matiz. Passe ruim. Direto na zaga. Matiz. Trabalha bem, Courtois. É nítido que o Real Madrid não tá conseguindo ficar com a bola no pé. Mas posse de bola não é o que ganha jogo, né? O que ganha é bola na rede. E isso explica o placar atual. Enfiada perigosa. Quero ver. Parou. Impedimento marcado. Demorou demais pro passe. Leva pra casa, Caio. Exatamente. Tempo completamente equivocado. Mata quem tá arrancando pra receber o passe. O impedimento foi claro. Falta pouco pro intervalo. Real Madrid à frente. Tem jogo ainda. Caio Ribeiro, quero te ouvir. Tô gostando da atuação até aqui, Vilani. Um gol de vantagem não é um placar confortável. Mas joga a pressão pro outro lado. Depois do intervalo, dá até pra jogar no contra-ataque. No erro do adversário. E por aqui teremos mais dois minutos de acréscimo. Corta o passe dentro da área. Sou o apito. Pela última vez na primeira etapa. Intervalo de jogo, primeiro tempo acabou. Acabou. O Real Madrid vai vencendo por um gol. Bola rolando. Segundo tempo. Olha só, Benzema. Danelo goleiro pra defender. Palmas pra ele. Interceptou bem o passe. Que defesa. Chega bem. Manda por cima. Escanteio. Placa levantada. O técnico decide mudar a equipe. Cross. Escanteio. Batido. Falta marcada contra o Real Madrid. Real Madrid. É muito futebol ao vivo pra vocês. Tudo aqui na EA TV. A casa do futebol ao vivo. É um jogo que promete. Vilani, eu acho que a gente vai ter uma boa partida. Aqui não. O goleiro voa pra pegar. Que isso é louco. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Dá na área. Golaço de novo pra você. Caio Ribeiro era bom no voleio. Olha a bicicleta aí, Caio. Eu fiz alguns de voleio, mas te confesso que bicicleta foi uma só. E aí não tem como esquecer, né? Tá dando tudo certo pra eles hoje. E é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz. O time tá ganhando e continua indo pra cima. Pra recomeçar o jogo, 2x0 no placar. Corta a zaga. O ataque era bom. Até aqui o Real Madrid vai controlando a posse de bola. O que mostra que o time não tirou o pé, mesmo com a vantagem confortável no placar. Merece... Jogo parado, é falta e é perigosa. Jogo parado, é falta e é perigosa. No travessão, tá viva. Penalidade máxima pro Real Madrid. Partiu pra ela, Benzeba. GOOOOOOOL! Pênalti bem batido, ele converte. Olha no replay onde essa bola entrou. Tem que ter muita confiança pra bater um pênalti no ângulo assim. Tá ficando o pé e o 3x0. Tá ficando o pé e o 3x0. E o árbitro pega fim. E o árbitro pega fim. Falta do Real Madrid. Que ficou só no papo. Na ameaça. Quer conversa? Vai lá na conversa com o Bial. Cruzamento pro miolo da área. Mas aparece bem o goleirão. Fica com a bola. Tem espaço pra jogar quem sabe o contra-ataque. Atento. Arrepia o cruzamento. Matiz. Sérgio Leão. Finalização bloqueada. Já passou pelo marcador. Courtois faz a defesa. Bola desarmada. Ela sai. Arremesso. Vem, Bodric. Tem apoio por ali. Defendeu. Vai mostrando o serviço goleiro. O jogo tá parado. Vai subir a placa. Temos substituição. cobrou na área. golaço. 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 Goal. Goal. De bicicleta. Uma pintura. Palmas de pé pra você. Tá aí, um gol proibido pra menores de 18 anos Que espetáculo essa bicicleta, Caio Perfeito, não é pra qualquer um mesmo Teve coragem pra arriscar e fez um golaço Mais um gol na conta E o treinador vibra muito com a grande atuação do seu time E o placar só aumenta Que isso, tá 4 a 0 Chegou bem, pressionando, toca pela lateral Ele vacilou, perdeu a posse da bola Avança bem, ganha campo Passou perto demais, o jogo tá complicado Essa bola faz mal nessa altura, Caio O time tá perdendo, mas tem que manter a tranquilidade pra fazer os gols Entrará em seu lugar com o 3, Militar Ascensio bateu a marcação A bola é pro Luka Modric Tentou afastar a bola cruzada A derrota em perigo Sem problemas pro Jordi Mazir Ei, goleirão, vacila feio na saída Defendeu, passou o pano na própria bobagem Que alívio, Caio Alívio, ia fazendo uma lambança gigantesca Ainda bem que fez a defesa depois Erra o passe Dá de presente 43, segundo tempo Ele apola o goleiro e o gol Gol Com o gol vazio, até o saudoso Budog e Fernando, do Thiago Leifert, faria Não dava pra errar Tá dando tudo certo pra eles hoje E é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz O time tá ganhando e continua indo pra cima 5 a 0 no placar, que pancada Falta, falta, pesada Que carrinho foi esse? Cartão amarelo Tá pendurado Vão jogar em cima dele Não entra Boa defesa Cross, escanteio batido Salva, grande chance Desbia Tá marcada a falta pro Real Madrid Tá marcada a falta pro Real Madrid Acabou Vitória do Real Madrid Tanto a vitória em si Quanto o placar São mais do que justos Vilani O time soube se impor em campo E construiu o resultado com autoridade O natural glove Ai Capa Obrigado.